Numa noite fria de domingo eu só penso em nós dois No agora e no depois, em tudo que cê prometeu Eu não sei o que aconteceu, porque teve que partir Me deixar aqui, sem motivos pra sorrir Sem motivos pra sorrir Muito tempo da minha vida eu dediquei a você Somente a você Mas eu tenho que seguir Mas eu tenho que seguir Eu te dei meu coração Cê me deixou na mão Vivendo uma ilusão Que sempre foi te amar E na minha galeria Já nem entro mais Pois tudo que vivemos Eu tentei deixar pra trás Eu não quero mais chorar Eu não quero mais chorar Eu não quero mais chorar Fico imaginando como poderia ser O que iria acontecer Isso não me deixa dormir Isso não me deixa dormir Juro que tentei Mas não consegui Cê sempre foi minha paixão O meu anjo querubim O meu anjo querubim O meu anjo querubim Eu não consigo superar O que a gente viveu Te dou uma segunda chance Esquece o que aconteceu Eu não consigo superar Eu não consigo superar Eu não consigo superar O que a gente viveu Te dou uma segunda chance Esquece o que aconteceu Tô querendo emitir contrato Tive o celular Pra uma carta de CV Já pode se arrumar Tento te buscar Hoje é só eu e você Quero saber Se pensa em voltar Você sabe Nossa vibe é louca Não acho você Em outra pessoa Te chamei aqui Isso não é à toa Te chamei aqui Isso não é à toa Sobre a luz do luar Pode relaxar Só quero falar com você Então me disse achar Um jeito melhor Pra gente se resolver Dessa vez Sem promessas de amor Foi assim que tudo acabou Vamos se conhecer novamente Promete que vai ser Tudo diferente Sem ligar as mentiras Eu acredito em você Sem ligar as intrigas Vamos fazer acontecer Faz tanto tempo Que eu não te vejo Que a gente nem se conhece mais Pode ficar em paz Não vou perder a oportunidade De mostrar que eu sou capaz Prazer eu sou o amor da sua vida E você é uma das sete maravilhas Você é tudo e um pouco mais Já tá tarde Eu também já falei demais Agora eu preciso saber Se nossa história vai ter um final feliz E pra isso acontecer Infelizmente não depende só de mim Agora eu preciso saber Se nossa história vai ter um final feliz E pra isso acontecer Infelizmente não depende só de mim Eu não consigo superar Eu não consigo superar O que a gente viveu Te dou uma segunda chance Esquece o que aconteceu 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 Numa noite fria de domingo Eu só penso em nós dois No agora e no depois Em tudo que cê prometeu E não consigo superar E não consigo fria de domingo E não consigo Não consigo소� myths E não consigo ser isquece o que aconteceu E não consigo ser